Mulher, pelo amor de Deus, se ele pegar o coitado velho, o coitado velho vai comer, olha ele. E aí? Cala a boca, peste. Cala essa boca, louvão. Tu quer que a peste da polícia venha pegar eu? É cão dos infernos. Se não for a polícia que armou isso aí, tia. Mulher, pelo amor de Deus, não deixa esse satanás mais deixar a farinha aqui, não, mulher. Tu olha na porta pra saber o que peste é que tem ali. Tu não sou maconheira, não, pra tá recebendo farinha em casa, não. Isso é a infelicidade dos infernos. Eita, mãe. E tu é tão bandida que fica na porta recebendo os recebidinhos, pois olha ele logo pra não me dar, que eu não quero mais saber de peste e farinha, não. E por que é que o povo fica mandando pra cá, se mãe não quer saber? Deve ter sido a polícia, tem feito isso aí pra me pegar na tua casa, só pensando que eu sou maconheira. Mulher, pelo amor de Deus, não deixa eu cair nessa, não. Os maconheiros estavam doidão, querendo. Será que... E aí... E aí... O que é isso?